Uma das coisas mais legais que acontece durante o ano, pra quem gosta de videogame, é a E3. A E3, pra você que não sabe, que deve ser muito difícil, é aquela feira, aquele evento gigantesco de games que acontece todos os anos, lá por junho, ali pela metade do ano, onde várias empresas vão se juntar, fazer suas conferências e anunciar diversos jogos, não só os que vão lançar mais perto daquela data, mas também pro futuro, mostrar os projetos e qual a direção que aquela empresa tá tomando. É um evento que cria muito hype, é muito divertido de assistir também, porque as conferências vêm com diversas atrações, pessoas famosas, quem não lembra, né, do Keanu Reeves subindo no palco da E3 na conferência da Microsoft pra anunciar a data de Cyberpunk, virou um meme, virou, né, um marco ali da indústria. Então assim, a E3 é o maior evento de games que a gente tem. E infelizmente, nos últimos anos, a gente tá tendo a pandemia, né? Claro que a gente já tá vendo uma diminuição, muita gente já tá sendo vacinada, muitos eventos, inclusive, já estão voltando a ser presenciais, só que a E3, nos últimos anos, aconteceu de forma digital, né? Só que, galera, infelizmente, as coisas estão piorando pra E3, e a gente já debateu algumas vezes aqui, e hoje eu vou debater de novo com vocês, porque a gente tem novas informações da E3 desse ano, que, infelizmente, o fim da E3 pode estar bem próximo. O que aconteceu, galera, é que é oficial, tá? A E3 2022 tá sendo totalmente cancelada, tá? Como eu disse pra vocês, né, tem alguns eventos de games que realmente estão voltando. Por exemplo, a gente teve a confirmação que a Evo vai retornar como evento presencial agora em 2022. A Tokyo Game Show também, que é outro evento muito importante lá do Oriente, também vai voltar de formato híbrido, tanto, né, digital como presencial. Só que a E3, infelizmente, tá sendo totalmente cancelada. E eu digo totalmente cancelada, porque a E3 tava acontecendo de forma digital nos últimos anos, só que agora ela vai ser totalmente cancelada. Nem evento digital não vai ter, nem digital, nem presencial. Essas informações aí foram confirmadas, né, pelo Will Powers, que é o assessor de imprensa da Razer, né? Claro que a Razer é uma empresa que, com certeza, tem contatos lá dentro. E confirmou também, junto com o relatório da IGN, essa notícia até agora. Até agora não saiu nenhuma notícia e não se tem informação do porquê que a E3 tá sendo cancelada. Não se sabe se é realmente por causa da Covid, da pandemia ainda. Até porque, como eu disse pra vocês, muita gente vacinada, muitos eventos voltando. Então não teria, talvez, motivo pra ter um cancelamento geral agora. Podia até ter sido um evento híbrido, como tá sendo a Tokyo Game Show, né? Mas, no entanto, segundo a IGN, a empresa, né, que fica por trás da E3, que planeja a E3, tá querendo fazer um grande retorno do evento em 2023. Então, basicamente, focando no próximo ano, eles estariam pulando esse ano agora pra fazer melhor no ano que vem. Talvez com algumas mudanças, talvez expandindo de alguma forma. Só que, vale lembrar, né, apesar da E3 ser o maior evento de games, ser aonde tem os maiores anúncios, o maior hype, a maior quantidade de jogos, porque tinha conferências aí que empresas anunciavam 40, 45 jogos. Era um bagulho brutal, né? Mas, tirando o fato da E3 não acontecer, a gente tem que lembrar que tem outros eventos que também podem apresentar os jogos desse ano, já que a E3 vai ser cancelada, né? Pra começar, aqui, o apresentador do The Game Awards, né, o Jeff Kinley, ele tweetou, né, um rostinho piscando depois que aconteceu, né, o cancelamento da E3, e já começa a circular aí que talvez os anúncios vão pro Summer Game Festa, né? Também a gente pode lembrar que no final do ano a gente vai ter o The Game Awards de novo, provavelmente, e que ele provavelmente vai ter muitos anúncios também que não foram anunciados na E3. Uma coisa também que eu percebo bastante vendo as notícias é que diversos jogos estão sendo adiados de novo, né? A Nintendo, né, por exemplo, acabou de adiar o novo Zelda, né, pra mais tempo, pra 2023, então diversas empresas estão fazendo isso. Eu não acho nem um pouco estranho se diversas empresas que têm seus games grandes adiarem pro ano que vem, por exemplo, uma Bethesda da vida que tá pra sair o Starfield, pode ser que adiem também, né, então tem muita coisa pra rolar ainda, mas tirando a E3, o fato dela ser o maior evento, a gente tem outros eventos que podem suprir essa necessidade de anúncios, né, como, por exemplo, as próprias empresas fazerem o seu próprio evento que já acontece há um bom tempo, né? A Sony, por exemplo, saiu da E3, desistiu, não faz mais apresentação lá com conferência, e eles fazem agora o State of Play, ou fazem um evento um pouco maior com um nome diferente, mas eles sempre fazem de forma digital e totalmente independente da E3, né? Muita gente até questiona por que que eles não fazem na E3, e muita gente comenta que é por causa dos altos custos que tem você fazer um stand, fazer algo relacionado lá dentro da E3, então eles preferem fazer fora também, né? Tem outras empresas que já fazem isso há um bom tempo, por exemplo, a Nintendo tem o Nintendo Direct, a Microsoft ainda tá na E3, mas como não vai ter, a Microsoft pode fazer o seu próprio evento também, EA já tinha saído da E3 também, tava fazendo o EA Play, que é o seu evento, empresas como Square Enix, Capcom, todas elas também podem fazer seus eventos independentes, ou anunciar junto com a parceria em eventos da Microsoft, ou da Sony, ou da Nintendo. Então assim, galera, é muito triste essa notícia, é muito triste ver que a E3 tá passando por esse momento, que provavelmente ela não consiga nem se recuperar. Essa parada de estamos planejando um grande retorno em 2023, eu realmente espero que seja verdadeiro, e que não seja só uma desculpinha pra cancelar esse ano, porque eles estão com problemas. Até porque a gente percebe que nos últimos anos, a E3 vem perdendo relevância. Eu particularmente sou muito fã da E3, pelo fato de que eu gosto do evento, do show em si. Eu sei que os jogos anunciados na E3 podem ser anunciados em qualquer lugar. Se a Nintendo, se a Sony, se a Microsoft pegar e lançar no YouTube um vídeo de trailer de um anúncio de jogo, é a mesma coisa de um anúncio na E3. Só que a forma que é feita é muito legal quando é na E3. Porque você tá vendo um show, você tá vendo pessoas famosas, você tá vendo desenvolvedores falarem sobre o jogo, você tá vendo pessoas testando o jogo ali em tempo real, demonstrações. Então tipo, eu acho muito mais legal na E3. Mas apesar de entender que se o jogo for anunciado fora da E3, ele também vai ter o mesmo impacto, né? As pessoas ainda assim vão receber essa informação. Até porque hoje em dia, quando uma Nintendo Direct, uma State of Play, um evento da Microsoft é feito, milhões de pessoas assistem. Milhões de pessoas assistem. Até porque quem tá lá no evento, não é o mesmo número de pessoas que tá vendo de casa, né? Muito mais pessoas vê digitalmente a E3 todos os anos. Então meio que acaba não interferindo tanto nessa questão de divulgação. Mas é muito triste saber que o evento não vai acontecer. E apesar de gostar da E3, eu acho que o caminho daqui pra frente é de... O fim da E3, cara. É o fim da E3. Eu acho muito difícil ela se recuperar. Até porque muitas empresas, como eu disse, já estão desistindo da E3. Não apresentam mais seus jogos lá. Duas grandes empresas já abandonaram, né? Por exemplo, EA e Sony. Eles não estão mais na E3. Nunca fazem mais seus eventos lá dentro. Fazem fora. E eles aproveitam a época da E3 pra fazer um evento, mas nunca dentro lá do espaço da E3. Então é simplesmente a E3 perdendo relevância e os eventos digitais ganhando força. As empresas percebendo que talvez não precisem da E3 pra poder alavancar os seus jogos e seus anúncios. E não menos importante do que tudo que eu já falei agora, a gente também aqui da Central, né? Que faz todos os anos a cobertura completa da E3 com tradução simultânea pra vocês em português. Rolam diversos memes, a gente se diverte muito nas lives aqui da E3. Infelizmente, esse ano, então, a gente não vai ter a E3 em si. Mas lembrando que a gente vai fazer aí a cobertura dos eventos mais importantes que tiverem relacionados a games, né? Até porque se tiver um anúncio de evento grande da Sony, da Microsoft, a gente traz aqui pra vocês como se fosse uma conferência da E3. Até porque a gente curte muito fazer isso pra vocês. Beleza? Mas enfim, galera, essas são as notícias. Essa é a minha opinião sobre a E3, o futuro da E3. E eu quero saber também a de vocês. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. A gente posta vídeo aqui pra vocês todos os dias. Então ativa o sininho pra receber sempre a notificação de um vídeo novo aqui do canal. Beleza? Lembrando também que se você quiser, você pode se inscrever nos nossos canais pessoais. Tem o canal do White e tem o canal do Lion também. Os links estão na descrição. Se inscreve lá, a gente sempre posta vídeo novo pra vocês. Beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o White. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho